Olá, gurias e gurias, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pelo barulho, porque esse vídeo vai ficar barulhento. Bem aqui na frente da minha casa tem um pessoal em construção, então eu preciso gravar o vídeo, tá, gente? Já atrasou bastante. Outra coisa, tem gente me perguntando se a palavra gurizes existe. Porque às vezes eu falo no início do vídeo, né? Gurias e gurizes. Não, a palavra gurizes não existe. E existe pra mim só. Enfim, coloquei no meu vídeo e eu acho que tá bacana. Mas pra quem tá perguntando, preocupado, né? Se existe ou não essa palavra, não existe, tá? Eu quero mostrar pra vocês alguns filtros solares e colocar o meu preferido, que também tem algumas pessoas me perguntando, tá? Antes de mais nada, eu quero mostrar o meu esmalte. Olha que lindo o esmalte. Eu acho que vocês vão conseguir ver a cor certinho, tá? Tem minha mão, tá sujinha de esmalte, vai aparecer no vídeo. E é esse esmalte aqui, olha, gente. Eu nunca vi essa marca. Eu comprei, assim, sabe essas lojinhas da China, assim, Xing Ling? Eu comprei, assim, paguei R$2,00. A cor é carinho. Enfim, gente, mas é só pra mostrar pra vocês mesmo. Aqui. E aqui tá a cor dela ali, carinho. Primeiros filtros que eu vou mostrar, vai dividir opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, eu já usei esses filtros aqui e seguraram super bem a minha pele, que é esse aqui da Avon, tá? Esse protetor solar facial da Avon. Um é fator 30, um é fator 50. Eu quero esclarecer uma dúvida com vocês. Eu fiz um post lá no blog falando de alguns produtos cosméticos da Avon, porque eu sempre usei mesmo. E aí, eu conversei com a minha médica e a minha médica comentou comigo que os produtos de cosméticos da Avon, eles podem causar manchas na pele, tá? Eu não sei qual a probabilidade, se isso aí em todas as pessoas, ou se só nas pessoas que tem mais facilidade de ter manchas na pele. Certamente vai ter gente que usou Avon a vida inteira e não teve uma mancha na pele, tá? Eu só tô passando uma informação que a minha médica passou pra mim e eu meio que conversei com as gurias, então tem algumas dúvidas aí no ar, certo? Eu, como tenho sim a probabilidade de desenvolver mancha no rosto, eu não uso mais os cosméticos Avon, tá? Aí eu perguntei pra ela sobre esses protetores aqui e ela não soube me falar se pode causar mancha ou se não pode. Mas eu tô relatando pra vocês como é que a minha pele se deu usando esse aqui, tá? Sim, deixa a pele bem brilhosa, ele é oleoso, mas eu nunca tive problema com espinha e com acne por causa do uso desses filtros aqui, tá? Como eu falei, segurou super bem a minha pele, teve até um verão que eu tava usando o Vitanol e eu passei só a base desses filtros aqui, tá? Eles são bem baratinhos e aí por isso que eu usei, gostei e o preço é bacana, eu trouxe aqui pro vídeo pra mostrar pra vocês, certo? Tem gente que gosta, tem gente que não vai gostar e de repente pode até optar por ter ele em casa e usar dentro de casa, se achar que na rua não vai segurar o sol ou vai, né? Não vai dar muito certo, tá? Mas é uma opção, tá gente? Esses dois aqui estão bem cheinhos porque eu sempre tenho. O segundo produto que eu quero mostrar pra vocês é esse Capital Soleil da Vichy Fator 50, certo? Assim, ele não é um protetor ruim, ele é realmente bom, mas eu não compraria de novo por quê? Primeiro por causa do cheiro, ele tem um cheiro muito doce, ele é idêntico àquele cheiro daquele perfume Crisca da Natura. Eu particularmente não gosto, perfume também é questão de gosto, né gente? Quem gosta até me desculpa, mas eu não gosto. Então ele é muito, lembra muito o cheiro daquele perfume. Uma coisa que eu não gostei é que aqui diz que ele é toxico e ele é um gel creme pra pele mista oleosa. Na minha opinião, ele não é um gel creme, ele é mais um creme mesmo. Ele não espalha bem na pele. Esse é um tipo de produto assim que a gente passa no rosto e dali a pouco tu vai olhar no espelho, tem um risco branco aqui, uma marca branca aqui, acúmulo de produto no rosto. E como eu retoco filtro em cima de filtro o dia inteiro, esse aqui é impossível de retocar um sobre o outro. Ele fica esfarelando, fica muito branco, não fica bacana. E a pele, a minha pele é muito oleosa, mas esse aqui deixa a minha pele muito seca. Só que assim, é um seco que eu não gosto, que eu não acho bacana. Eu acho que eu já me acostumei com a minha pele um pouco brilhante, então se ela fica muito seca assim, sabe, tipo papel, eu não acho bacana. Mas é um bom filtro, assim, de proteção eu não tenho o que falar. Então tá aqui, por isso que eu trouxe ele pro vídeo. Outro produtinho que eu quero mostrar pra vocês é esse queridinho aqui, da La Roche, o Antelios. Também é fator 50, esse aqui é maravilhoso. Ele promete alisar a pele, ele tem ácido hialurônico na composição, ele é muito bom. Eu tô amando esse produto, geralmente eu uso dentro de casa. Quando eu não passo nada, assim, de cosmético, de tratamento no rosto, eu fico só com ele mesmo, porque ele tem ácido hialurônico. Às vezes eu uso ele na rua também. Ele é bacana porque ele espalha super bem na pele, ele é bem fluído, maravilhoso, ele não tem cheiro, isso eu gostei bastante. Quando eu passo no rosto, ele logo absorve na pele, a pele já fica no tom uniforme, e eu retoco ele um em cima do outro sem problema. Ele não esfarela, ele não fica branco. Muito bom. Ele deixa a minha pele, assim, com um vício bem bacana, com um leve brilho, assim, que eu gosto. Ele não deixa a minha pele seca. Mas eu gosto muito do efeito que ele é na pele. Então, eu tô amando esse produto aqui, gente. Muito bom. Esse aqui eu super aconselho. Maravilhoso. Ele dá uma tratada legal na pele. Outro produtinho que eu quero mostrar pra vocês é o Minessol da Roque. Gente, isso aqui é vida pra pele. Eu tenho o fator 70 e o 60. Eu adoro isso aqui porque ele é fluido, ele espalha super bem na pele, ele não tem cheiro forte, assim, que vai ficar, vai te irritar os olhos, por exemplo. Eu também tenho esse problema de irritar os olhos. Eu passo, assim, na área dos olhos, passo no rosto, pescoço, mão, enfim, vou passando. Ele não irrita, ele não deixa branco, a pele não fica, assim, melequenta, fica sequinha a pele. Eu retoco um em cima do outro sem problema nenhum. Eu adoro. Pra mim, na minha opinião, o meu preferido é o Minessol, tá? Eu tô amando o Antelios da La Roche, ele é maravilhoso, mas o Minessol, gente, isso aqui é muito bom. Quem usa, sabe. E pra quem não usa e quer testar, eu acho que é um ótimo filtro solar facial pra testar. A proteção dele é maravilhosa, pelo menos pra mim é maravilhosa. Eu passei o verão todo com ele. E até eu acho que agora, no inverno, eu vou comprar o fator 80, o fator 70 e estocar pro verão. Porque ele é muito caro, gente. Tá em torno de 80 reais. É muito dinheiro. Poderia ser bem mais barato. Mas, eu trouxe aqui pro vídeo, porque as gurias me perguntam qual é o protetor que eu prefiro. E meu preferido é esse aqui, tá? Ele é um ótimo produto, é uma ótima aquisição pra quem quer investir num protetor solar facial bacana. E ele tem uma coisa aqui na composição dele, que eu não vou saber falar pra vocês, eu falei uma coisa. É meu modo de falar. Que ele promete deixar a pele clarinha. Não é que ele tira mancha de melasma, não é isso. Mas, assim, ele deixa a pele clarinha, num tom uniforme, com dias e dias de uso. E ele realmente deixa. Ele deixa a pele muito bonita. Visivelmente, assim, muito bonita mesmo. E eram esses os meus filtros. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Semana que vem, gente, sai o vídeo da máscara pra diminuir os poros do rosto. O vídeo já tá gravadinho. Como eu falei pra vocês, tá complicado de gravar por causa do barulho aqui. Então, pra mim, tá bem complicado mesmo. Mas eu já gravei. Semana que vem, eu libero o vídeo. E por hoje, era só. Um beijo pra vocês. Obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Tudo de bom, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.